Mas afinal, o Lula realmente vai acabar com a multa do fundo de garantia? Vem comigo neste vídeo para você entender o que ele está querendo fazer. Mas antes eu preciso da sua ajuda para alcançar mais pessoas. E você pode me ajudar ao se inscrever aqui neste canal, caso ainda não esteja inscrito. A imprensa começou a divulgar que o Taxade, o ministro do Lula, quer realmente acabar com a multa do fundo de garantia. Ele pretende utilizar este recurso para pagar parcela do seguro-desemprego. Então nós estamos vendo aqui que eles querem mexer efetivamente com dois direitos dos trabalhadores. Primeiro é fazer com que haja uma sustentação, segundo eles, para que o dinheiro da multa do fundo de garantia seja remetido para o pagamento lá do seguro-desemprego. É de fato algo realmente absurdo. Este governo não faz nada, absolutamente nada, para sanear as suas despesas, para regular os seus gastos. E com isto ele só tem uma alternativa. É buscar fontes que possam financiar os seus gastos sem controle. É exatamente isso que está acontecendo e você, como brasileiro, não pode aceitar. Você, como trabalhador, não pode aceitar uma aberração desta. Este governo está tão desequilibrado que já lançou várias frentes para aumentar impostos, sejam para pessoas físicas e para as pessoas jurídicas. Lembra aquele imposto da blusinha que agora você está pagando? É uma das ações. Nós temos, além disso, várias frentes para aumentar e restringir alguns benefícios que algumas empresas tinham, como, por exemplo, a desoneração da folha de pagamento. E, atrelado a isso, nós temos encaminhado no Congresso Nacional a reforma tributária que agora está no Senado, o PL 68, que foi estruturado pelo próprio governo, aprovado e validado pela Câmara dos Deputados. Agora pode sofrer algumas alterações no Senado Federal, mas voltará para a Câmara dos Deputados, que certamente vai aprovar aquilo que o governo encomendou. Agora, quando nós falamos de avançar no direito do trabalhador, eliminar a multa do Fundo de Garantia é um verdadeiro absurdo. Comenta aqui o que você achou desta notícia. Você concorda com esta notícia? Se concorda, deixa o seu comentário. Se você não concorda, também deixa aqui os seus argumentos. O importante é a gente saber qual é a sua opinião diante desta ideia do governo. Agora, comenta aqui também o que você achou desta informação. Ela foi útil para você? Se ela foi útil, deixa um comentário. Foi útil. E se você acha que ela pode ser útil para mais pessoas, sabe o que você pode fazer? Pode compartilhar com todo mundo que você conhece. Aqueles seus amigos e familiares que você tem lá naqueles grupos do WhatsApp e do Facebook. Vamos espalhar esta informação de utilidade pública. Não esqueça de dar um gostei neste vídeo e acionar o sininho, pois toda vez que nós postarmos um novo conteúdo, você ficará sabendo. E eu continuarei aqui gravando mais conteúdos para poder te encontrar num próximo vídeo.